Olha a hora certa pra você, uma mulher foi presa após cumprimento de mandado de prisão temporária no bairro Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, é ali na zona Norte Teresina, viu? Ela é suspeita de envolvimento em um homicídio em José de Freitas em dezembro do ano passado Demorou, 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 mas a polícia chegou, aí a casa caiu Quem traz as informações é Chico Filho, decola daí Chico! A cena que você vê agora mostra a mulher de 36 anos sendo presa por meio de um mandado de prisão temporária que foi executado pela delegacia de José de Freitas O motivo em que a mulher vinha sendo investigada pela polícia é que, de acordo com as informações, ela teria participado de um crime de homicídio praticado no dia 30 de dezembro do ano passado durante uma festa que acontecia lá na cidade de José de Freitas De acordo com um trabalho de investigação da polícia o papel da mulher dentro deste crime seria de identificar a vítima Segundo as informações, em meio à multidão que participava do evento ela teria se aproximado da vítima fazendo sinais para que o executor conseguisse perceber a identificação da pessoa alvo da execução Após fazer isso, a mulher deixou o local da festa momento em que outra pessoa se aproximou da vítima armado e efetuou diversos tiros a queima-roupas executando a vítima ali mesmo no local A polícia também não descarta que a motivação do crime tenha sido porque os autores acreditavam que a vítima pertencia a uma outra facção criminosa e que tudo envolve uma briga por território no comércio ilegal de drogas na cidade de José de Freitas A polícia civil, através da delegacia de José de Freitas deu cumprimento a um mandado de prisão temporário contra uma senhora de iniciais MAS 36 anos, ela teria participado ativamente de um homicídio qualificado ocorrido na cidade de José de Freitas no dia 30 de dezembro de 2023 A vítima teria falecido ali no início do mês de janeiro após ser atendida e levada ao hospital O crime teria sido motivado por uma disputa entre facções A equipe de investigação não apurou efetivamente se a vítima realmente estava envolvida com alguma facção ou se apenas o autor achava isso O crime ocorreu em uma festa e a autora que foi presa ela teria participado no sentido de identificar a vítima de ficar atrás dela e avisar quando e onde ela estava durante a festa o autor chegar posteriormente e acertá-la com um tiro de usar queima-roupa